Você sabia que o pigmento amarelo ou cobre é capaz de cobrir melhor o cabelo branco devido a sua capacidade de penetrar mais profundamente no fio? O cabelo branco tem uma estrutura capilar diferente do cabelo natural, que ainda tem melanina. A cutícula do cabelo branco tende a ser mais porosa, mais aberta do que aquele cabelo que ainda tem pigmento natural, que tem a melanina, e o que torna mais difícil a penetração de corantes nesse momento é justamente ele ser um cabelo mais poroso. Isso significa que as camas estão mais abertas, ele é um cabelo mais resistente para segurar o tom lá dentro. Quando você está colorindo, parece que está todo coberto. Você tira, não está coberto. E os tons amarelo e cobre, eles têm uma partícula menor que podem penetrar mais facilmente a cutícula do cabelo e se depositar lá no córtex, que é a camada mais interna do fio. E isso permite que esses pigmentos cubram 100% o cabelo branco. Então, dê preferência sempre ao cobrir um cabelo branco de usar tons dourados ou você pode acrescentar um mix dourado junto e você vai poder comprar isso numa loja que vende produtos para profissionais. O pigmento amarelo ou o cobre, eles têm uma tonalidade quente que ajuda na cobertura do cabelo branco. E o mais interessante, o cabelo branco, ele tem um tom frio. Então, esses tons mais quentes ajudam a neutralizar esses tons frios. Frequentemente, esses tons são utilizados em produtos de cores capilares para proporcionar um resultado melhor na hora da cobertura. E isso acaba dando um tom muito mais natural, fica muito mais bonito. Os cabelos brancos são aqueles cabelos sem pigmentação nenhuma, sem melanina nenhuma. E aquelas pessoas que têm a parte frontal toda branca e a parte de trás ainda com cabelos naturais precisam usar dois tons. Primeiro tem que clarear atrás e depois fazer a cobertura aqui na frente e depois terminar assim como vou ensinar em seguida. O cabelo que ainda tem cor, ele tem uma estrutura mais complexa do que o cabelo que já está branco. Ele contém três camadas, a cutícula, o córtex e a medula. A cutícula é a camada mais externa do fio e é composta por várias camadas de células planas e finas. que se sobrepõem. A cutícula protege o cabelo dos danos externos, como calor e produtos químicos que a gente vem usando sempre. O córtex é aquilo que segura, que dá equilíbrio, que dá força para o fio. Quando o cabelo está se quebrando, é sinal de que o córtex foi atingido, então não tem mais o que segura. A elasticidade do fio se foi. A medula é a camada mais interna do cabelo e com um papel significativo na cor do cabelo. Quando o cabelo branco cresce, ele geralmente tem uma cutícula mais porosa e aberta do que o cabelo que ainda tem pigmentos. Então, se você quer ter um cabelo com o branco 100% coberto, lembre-se que não use tons frios nesse momento, porque ele não tem esse poder de cobrir o cabelo branco. Muitas vezes as pessoas me escrevem e falam, eu usei o 10.0 e o 10.1, não cobriu o meu branco. Sim, porque o 10.1, ele é um tom frio, uma nuance fria. Ele vai de encontro com outro nuance fria do cabelo branco e não faz, então, a cobertura. Para isso, então, nós precisamos usar tons quentes. Ah, mas eu não gosto que o meu cabelo fique dourado. Ok, tudo bem. Você não gosta do cabelo dourado? Então, você pode fazer esse dourado para cobrir o branco. Cobriu o branco? Aí, então, você pode usar um tonalizante por fora, passa por cima, né? Para neutralizar aquele tom quente que ficou. Mas aí é só assim que você vai conseguir fazer uma cobertura de cabelo branco 100%. E isso eu estou falando para aquelas pessoas que têm bastante cabelo branco, que têm dificuldade para cobrir esses brancos. E também para essas pessoas que usam tons loiros no cabelo. Porque quando nós usamos tons escuros, como castanho, como loiro escuro, loiro médio, normalmente cobre bem o cabelo branco só com o tom ali 7.0, 6.0, 5.0 e enfim. Então, é assim que funciona, tá bom? Eu quis fazer essa aula aqui hoje para você entender bem como funciona a cobertura do cabelo branco. Por que que nós devemos optar, então, quando temos dificuldade para cobrir o cabelo branco, optar por tons mais dourados ou acobreados. No caso, se você usa na altura de um 6, pode usar o acobreado. Faz primeiro a cobertura. Se você faz em casa o cabelo, você tem que entender isso. Porque senão, você vai ter que ir no salão de beleza e lá você vai reclamar que está muito caro o preço. O que é bem justo, porque as coisas são muito caras e a gente faz direitinho. Então, é muito melhor que você venha fazer e a gente fazer a coisa 100% bem feita. É claro que não tem duração, porque 10, 15 dias começam a aparecer os cabelos brancos aqui na frente. É um terror, né? Mas é assim que eu posso te ajudar a fazer, então, melhor a sua cobertura quando você tem dificuldade para cobrir o cabelo branco, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus, tudo de bom!